Não foi só no futebol profissional que Campina Grande pôde comemorar o título estadual no último final de semana. No basquete também, na categoria feminino sub-13. Foi muito importante para o basquete feminino de Campina Grande, que vem sofrendo muito com poucas atletas, vamos dizer assim, praticando o basquete feminino em Campina Grande. E nós conseguimos, do ano passado para cá, fazer um trabalho, massificar um pouquinho o basquete aqui na Motiva e de imediato já conseguimos o resultado, até que inesperado, vamos dizer assim. A equipe do Motiva foi a grande responsável pela conquista. As meninas treinam juntas há um ano e o Campeonato Estadual foi a primeira competição oficial que participaram. Um orgulho para a capitã do time. Primeiro ano da equipe junto, indo para competições, eu acho que o objetivo meu e de todas as minhas colegas do time é conquistar do Paraibano para cima. A gente conseguiu esse prêmio aí, que é muito importante para a gente, vai ficar marcado para o resto da vida, eu tenho certeza. E é daqui para cima, melhor ainda. Além da conquista coletiva, a equipe treinada por Eduardo Schaefer também obteve conquistas individuais. A Ala Maria Luisa Torres foi escolhida como melhor jogadora do Campeonato Paraibano. E não parou por aí. A equipe do Motiva Feminino Sub-13 ainda teve a cestinha da competição. A Ala Maria Luisa Falcão marcou 46 pontos em seis partidas. Eu sempre joguei vôlei, mas quando eu comecei o basquete eu realmente me encontrei. Porque eu consegui me achar de maneira mais natural. Mesmo eu sendo baixinha, eu consegui jogar e me adaptar com os grandes. E agora, nosso primeiro campeonato, conseguimos vencer. Maria Luisa Torres e Maria Luisa Falcão, as duas, têm mais coisas em comum do que apenas o nome. As conquistas individuais e a paixão pelo basquete. Sabem da importância de manter o bom desempenho dentro das salas de aula. E que caminho seguir além do esporte. Eu sempre, eu tenho o plano de ser pediatra. Pediatra. Desde pequena, eu sonho em cuidar de criança. Medicina é meu forte. Um título incontestável. Seis jogos e seis vitórias. Na decisão, bateram o motivo a João Pessoa por 27 a 3. Todas grandes campeãs. Seguindo o bom caminho do esporte. Claro, os estudos. O esporte está ligado à qualidade de vida e à educação. Esporte é educação, educação é esporte. Enfim, um está atrelado ao outro sempre. Isso é importante, a gente sempre frisa isso para elas e para eles, para os meninos também. Então, a importância é muito grande que pratique esporte e que não deixe o estudo do lado. O estudo tem que estar sempre atrelado. Uma coisa puxa a outra. E aí Legenda por Sônia Ruberti